E aí galera, tudo certo com vocês? Claro que não né? Mas e aí rapaziada, bom chegamos né, pra falar dessa eliminação pra grande equipe do Manchester City né, mais uma temporada sem título, eu acho que é assim que a gente pode colocar né, levando em consideração que Premier League é algo bem difícil pra nós né. E cara, assim, foi uma eliminação justa né, quem foi o melhor no jogo todo foi o Manchester City né, tem os poréns, a gente podia ter jogado um pouco melhor, sim claro, só demos uma finalização no jogo todo né, o Manchester City consegue um gol irregular né, porque aquilo foi totalmente falta em cima do Vicário né, foi assim durante o jogo todo né, o Rubem Dias fazendo falta no Vicário. Agora aconteceu essa e resultou o gol e esse árbitro fraco como sempre né, sempre foi fraco, não me lembro nem o nome desse merda né, pra saber como ele é fraco né, não lembrar nem o nome do árbitro é complicado né. Mas assim rapaziada, era obrigação total do Manchester City passar pra esse duelo né, aí meio que parece que é desculpa de perdedor né, mas obrigação total era do City cara, olha o time dos caras, olha o nosso time com os desfalques né, você não tem Bissumar, você não tem Pepsar, que são os titulares do meio campo. É, você não tem James Madison né, porque entrou no jogo quando o time já tava praticamente sem pernas né, é, talvez a única coisa boa do jogo foi isso né, ver ele voltando a campo né, por mais que nem tenha pegado na bola praticamente. Mas cara, foi algo que eu sempre falei pra vocês né, desde o começo da temporada, essa daqui não ia ser uma temporada pra título né, nunca foi quem acreditou eu acho que teve um erro de percepção. Aí, é claro que você como torcedor lógico vai torcer pro time ser campeão de tudo né, é o papel de torcedor, também torci e tudo mais, mas aconteceu, aconteceu e eu acho que eu encaro isso daqui até como uma eliminação normal né, porque não demos sorte no sorteio, já pegamos o Manchester City logo na quarta fase né, esse jogo podia ser uma decisão, dependendo se fosse pelo contrário né, o chaveamento, essas coisas e tal. Mas faz parte, faz parte do futebol, agora o que não pode é vir os espertalhões e falar, não, meu Deus tá tudo errado, troca o técnico, a culpa é do Levi, é da diretoria, essa culpa de Levi eu acho que já não serve pra essa temporada né rapaziada, eu sou um cara que bate muito nele, mas ele fez a parte dele essa temporada né, só que tem que continuar fazendo agora, pra dar sequência no bom trabalho que tá sendo feito. Por isso que eu encaro essa eliminação aqui como acidente de percurso né, mas na próxima temporada talvez eu já encararia como o Tottenham é realmente o time pipoca né, velho, não vai botar ser campeão nem nada, se fosse na próxima temporada sim, porque aí já teria um trabalho consolidado de uma temporada, já teria ideia de jogo. Mas aqui não dá pra bater muito na rapaziada né, volta Romero, volta Vanderbem, legal, mas já tem que ficar um puta de um jogo como esse, jogaram contra o Manchester United, tudo bem, mas estão voltando ainda, entrosar tudo né, faz parte rapaziada, faz parte. Mas claro, eu não vou tirar a culpa aqui da equipe né, a equipe também não fez um bom jogo, se defendeu muito contra o Manchester City, conseguiu achar boas jogadas nas espetadas né, que conseguiu achar os seus laterais, Pedro Porro, o Dogue e no mais não conseguiu nada, dentro da partida não conseguiu criar uma grande jogada, uau né, pra infiltrar entre a defesa, não teve nada apresentado né. O Kulusevski, ele tinha um papel né, a se cumprir nesse jogo de hoje, que era ser o cara mais criativo da equipe, não conseguiu ir bem, não conseguiu criar praticamente nada né, mas fazer o que? Você tá tirando o cara da posição dele, que ele é um ponta direita pra jogar como meia né, consegue descolar essa? Consegue, mas não é a dele, vai fazer o que? Agora com o Madson voltando, eu acho que a gente já vai ter um pouco mais de criatividade nesse time, que foi algo que tá faltando desde novembro né, a gente tá conseguindo empurrar e muito bem com a barriga. Mas agora é isso rapaziada, é foco total na Premier League e conseguir o objetivo, que o objetivo pra essa temporada não era título, nem pro próprio time, era título né. É conseguir uma vaga e voltar pras competições europeias, né, tamo muito bem pra isso, tamo numa quinta colocação, abrindo uma certa vantagem pro sexto, dependendo dos coeficientes das competições europeias, o quinto lugar da Premier League pode pegar uma vaga pra Liga dos Campeões. Então no projeto que foi ser estipulado pra essa temporada, tamo bem cara, tamo bem, mas eu entendo a frustrações de vocês torcedores né, a minha não rapaziada, a minha não, eu não tô sendo frio querendo pagar de bonzão nem nada. Mas eu coloquei isso na minha cabeça, desde o começo da temporada, que era realmente assim que as coisas iriam acontecer, mais uma temporada sem títulos, a próxima já é mais promissora. Mas é isso rapaziada, tá todo mundo de cabeça quente né, com essa eliminação eu não vou ficar me estendendo muito mais, espero que vocês tenham gostado, quem puder se inscrever no canal, deixa o seu like. E é isso, até a próxima e fui!